Era uma vez Um homem chamado Amauri Amauri era daquele tipo que vivia reclamando da vida Amauri dizia que já não aguentava mais tanto sofrimento Era mulher reclamando, filhos querendo brinquedos novos Contas para pagar, aluguel, comida, ônibus lotado Amauri, Amauri já não sabia mais o que fazer A única coisa que ainda mantinha Amauri de pé era sua fé Todas as noites, quando se deitava, Amauri rezava e conversava com Deus Até que um dia, no meio das suas orações e das suas reclamações Deus apareceu na sua frente e lhe disse Amauri, por que reclamas tanto da vida? E Amauri, assustado, mas confiante, respondeu Sabe o que é, meu Deus? Eu... eu... eu não aguento mais esta minha cruz Ela é muito pesada pra mim Então Deus pensou um pouco E lhe disse Bem, apesar de reclamar muito da vida Você, Amauri, tem sido um bom homem Então vou deixar que você escolha a cruz que deseja carregar Amauri ficou muito feliz E se ajoelhou na frente de Deus Mas logo... logo ele pediu que Amauri se levantasse E o levou até uma sala Quando abriu a porta Amauri percebeu que ali existiam grandes cruzes Com um ar cada vez mais tranquilo Deus pediu a Amauri que olhasse bem E escolhesse uma cruz para carregar pelo resto de seus dias Amauri entrou na sala E ficou olhando pra cada tipo de cruz que existia naquele ambiente Desde uma gigantesca Até uma... bem pequenininha No canto da sala Amauri andou Andou E se achando muito esperto, correu Agarrou uma cruz bem pequena E gritou para Deus Pronto, pronto, já escolhi Eu quero esta aqui, pequenina Deus observou a escolha de Amauri E pediu que ele olhasse atrás da cruz E lesse em voz alta O nome que estava gravado nela Amauri virou e teve uma surpresa Uma grande surpresa O nome que estava gravado atrás daquela pequena cruz Era justamente Era justamente Amauri O seu nome Morada está Muitas pessoas têm a mania de transformar uma simples garoa numa grande tempestade Depois Vêem que tudo foi Uma... Uma grande bobagem Que aquele problema era tão simples Que poderia ter sido logo resolvido No entanto Reclamações 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 Complicações Complicações Por isso Pare de reclamar Obrigada por assistir